Aí me deitou lá na cama, começou a passar a mão na minha vagina, pegou aqui ó, ficou tudo preto, roxo. E agora o Tevoz vai falar sobre uma ocorrência que chamou a atenção aqui em São Joaquim da Barra. Uma idosa de 78 anos foi abusada por um homem de 51 anos, o qual terminou preso, acusado de estupro. Eu escutei quando pulou o muro, aí uns 5 minutos ele empurrou a porta do meu quarto, eu sentei na cama e falei, ô rapaz, vai embora, o que você está fazendo aqui? Ele não falou nada pra mim, aí ele foi tampando minha boca, fez eu deitar na cama, ele me empurrou, eu caí em cima da cama, ele pegou o tabiceiro, põe na minha boca, parece que ele ia me enforcar. Aí eu peguei e falei, vai embora, pelo amor de Deus, vai embora. Ele não falava nada, aí eu comecei a gritar, mas gritei, gritei muito mesmo. Gritei, aí o vizinho daqui de lado veio, ele mora ali na esquina, tem aquela casona bonita, chegou. E veio uma porção de gente, aí ele sumiu daqui de dentro, ele pulou o muro de porta, pra fora. Difícil a situação? Tá difícil pra mim, viu, muito difícil, nunca aconteceu isso comigo, tô com 78 anos, nunca apareceu um trem desse. Aí me deitou lá na cama, começou a passar a mão na minha vagina, pegou aqui, ó, ficou tudo preto, roxo. E ela apertou meu braço, pôs a unha aqui na boca, aqui, pra me fechar a boca, e cortou um cantinho da boca, começou a sair sangue. E agora a senhora espera justiça no carro? Agora eu espero justiça, isso aí, porque eu não devo umas coisas dessas, viu? E a gente está aqui na base da Polícia Militar de São Joaquim, vai falar com o Tenente Pani, que é o comandante aqui da PM de nossa cidade. Tenente, quais as informações que o senhor tem com relação a esse caso de estupro dessa idosa de 79 anos? Bom dia. Bom dia, senhor, bom dia a todos os espectadores. Durante a noite, a senhora estava pernoitando em sua residência, quando um homem adentrou a residência, invadiu seu domicílio, percorreu a casa e adentrou o quarto dela. E, através de uma ameaça, acabou praticando alguns atos libidinosos e abusando da idosa ainda dentro da residência. Posterior a algumas reações da vítima, ele acabou se evadindo da casa, correu e empreendeu fuga. Ela ligou o 90, passou as informações das vestimentas e as características do indivíduo e as viaturas em patrulhamento. Através dessas características, conseguiram localizar o indivíduo, que seria o suposto autor. Dentro das informações passadas pela vítima, ela também informou que as ameaças foram feitas através do uso de uma lanterna numa cor preta. E, durante as buscas na residência do indivíduo, o detido, foi localizada uma lanterna com as características semelhantes a que a vítima apontou. Diante das informações passadas por ela e das características que coincidiram, propriamente dito, o indivíduo foi apresentado ao distrito policial com a camiseta ainda suja de sangue. A perícia vai determinar se esse sangue é da vítima ou não. E, através desses indícios, o delegado achou por bem ratificar a voz de prisão em flagrante dada pelos policiais militares. O indivíduo ficou detido e à disposição da justiça. Agora, de acordo com essa idosa, nas informações que ela passou para a polícia, na denúncia, inclusive, do boletim de ocorrência, ela chegou a ser abusada sexualmente. Qual o tipo de abuso que ela teria sofrido, tenente? Na verdade, o autor acabou apalpando e passando a mão em partes íntimas da vítima. Não é necessário expor quais as partes, mas só esse fato já caracteriza o crime de estupro. Com a mudança da lei, alguns anos atrás, esse tipo de conduta já caracterizada como estupro, principalmente porque trata-se de uma idosa, o ato não foi consentido, e houve um crime anterior que agrava a conduta do agente, no caso, a invasão do domicílio da idosa. Tenente, o que chamou atenção, inclusive, também nessa ocorrência, é pelo fato de ser uma idosa, uma senhora de 79 anos sofrendo um abuso, uma coisa difícil que a gente imaginar e ver assim no dia a dia, né? Na verdade, esse tipo de crime é um crime um pouco complexo e até de gravidade. É algo que chama atenção não só pelo caráter ilícito, mas também pela conduta imoral não aceita pela sociedade. Aqui em cidades pequenas como São Joaquim da Barra, não é uma conduta recorrente isso acontecer. Porém, nós temos visto um crescimento nesse tipo de ilícito, até foi alvo de comentários e de reportagem específica em uma rede paralela, na data de ontem, sobre outras cidades que já ocorreram crimes correlatos ou semelhantes. Importante que a Polícia Militar agiu rápido, localizou o autor e o qual está preso em flagrante, né? A ação da Polícia Militar foi pontual, técnica e cirúrgica e muito pautada, principalmente na calma e nas informações precisas que a vítima pôde nos fornecer. Foi através delas que nós conseguimos fazer a identificação rápida e exata do indivíduo ou, no caso, o agente. E através dessas informações nós podemos concluir que ele, sim, foi o praticante do ato, que consiste no ato ilícito com a idosa.